A pista leste do corredor Via Mangue em Recife foi entregue nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. A obra vai beneficiar mais de um milhão e meio de pessoas em Pernambuco. Com mais de quatro quilômetros de extensão, a construção do trecho é resultado da parceria dos governos federal, estadual e municipal. Uma das maiores obras viárias de Recife, a Avenida Celso Furtado, também chamada de Via Mangue, liga a área sul da cidade à região metropolitana, sem passar por dentro do bairro de Boa Viagem, onde o trânsito é mais intenso. A pista oeste já funciona desde o ano passado e opera no sentido centro Boa Viagem. Por aqui passam por dia mais ou menos 33 mil carros. Agora, com a inauguração da pista leste, a expectativa é que 55 mil carros trafeguem pela Via Mangue todos os dias. A ampliação dessa obra viária, a ampliação desse espaço viário, possibilita com que a gente possa melhorar a mobilidade da população residente aqui no local, como também as pessoas que trabalham aqui. Esse é um bairro específico que tem um polo gerador de viagens muito grande. No total, as obras da Via Mangue tiveram investimentos de mais de 430 milhões de reais, entre recursos da Prefeitura de Recife e do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Segundo o Ministério das Cidades, cerca de um milhão e meio de pessoas devem ser beneficiadas com a obra. A pista é controlada por câmeras, iluminada e tem velocidade máxima de 60 km por hora. E a estrutura não é só para os carros. A Via Leste ainda conta com calçadas e ciclovias. Aqui são 4 km de ciclovia e todas as nossas ciclovias e ciclofaixos nós estamos implantando de forma conectada. E o tráfego na pista leste da Via Mangue foi inaugurado nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Na cerimônia, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, falou sobre a importância social da obra, já que as famílias removidas para a construção ganharam nova moradia. O governo federal, eu ainda não estava no governo, entender a necessidade de acomodar as famílias que iriam ser transferidas, porque moravam aqui e moravam em condições bastante precárias. Naquele momento, o governo federal compareceu com o verbo do programa Minha Casa Minha Vida, assegurando a quase mil famílias, 992, o direito de morar com dignidade. A presidenta Dilma Rousseff disse que a Via Mangue representa melhoria na qualidade de vida da população e que investimentos como esse são prioridades para o governo. Nós estamos, nesse ano que passou, o ano de 2015, e agora nesse início de 2016, enfrentando grandes desafios e enfrentando também uma situação bastante instável no mundo. O nosso objetivo, neste momento, é reequilibrar o orçamento do país, reduzir a inflação e reconstruir a capacidade de investimento público e privado do nosso país. E isso nós vamos fazer e estamos fazendo. Essa obra faz parte desse esforço. Essa obra faz parte do esforço que nós fizemos, que mesmo tendo de fazer ajustes, nós continuamos investindo. Aliás, todas as reformas que nós fizemos são reformas para preservar investimento ou então programas sociais. A presidenta também destacou a parceria do governo federal com a prefeitura e o estado na construção da Via Mangue e afirmou que o trabalho conjunto é fundamental para a retomada do crescimento do país. Nós todos temos de trabalhar muito para que no Brasil nós retomemos o crescimento. É óbvio que nós somos uma democracia e, numa democracia, as pessoas podem divergir, discutir, se manifestar, falar que não concordam. Tudo isso não só é normal, mas é virtuoso. Agora, nada disso nos impede de termos acordo, unidade, ação conjunta sobre algumas questões que são importantes. para os pernambucanos, para os nordestinos, para os brasileiros. Durante a inauguração da Via Mangue, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai assinar um decreto que permite aos produtores de açúcar que eles tenham acesso a um fundo garantidor de exportação. A lei vai permitir a contratação de financiamento privado. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Exportação.